Olha o tatuizinho, é, levando a gente pros picos, ó. É, olha que canha que eu tô aqui hoje, o Brunão tá de volta. Tamo aí, tamo de novo. Hoje o Brunão vai com a missão ali, fazer as imagens na água. Não, tá de fato, caixa estanque, pedadinha, tá tudo pronto. E aí a gente veio aqui dar uma atrás de onda, não tem muita coisa, tá, aquele ondulação de verão. É, bem mais velho, meu cachorrinho, mas o mar tá lisão. Aí a gente vai tentar surfar naquela onda ali do canto, e depois nessa outra onda aqui do canto. Se a gente vai pra ali ver qual é, e depois vai ver se vem aqui pra essa ondinha. Então a gente vai na missão aí de tentar pegar a onda. E aqui é aventura, ó, meio do mato, ó. Aqui só no... Já fica aí uma dica aí pra você que vem na aventura. Venha sempre com chinelinha. Olha o Brunão com chinelo, ó. Eu aqui com chinelinha, porque pé de princesa e pé de príncipe tem que tá aí bem bonitinho, né? Diz aí, Brunão. Pô, meus pés cheios das craques aqui, não tem problema não. Eu quero saber o que vocês acham aqui do meu pé. Não vai tirar muita onda comigo assim, muito não, tá? Que eu fico sentida. Olha a lindeza. Olha a tiração de onda, só um pouquinho, tá? Senão minha autoestima vai lá pra baixo. Bom, a gente chegou aqui do lado direito. E quando a gente tava olhando o lado esquerdo, o lado direito parecia que tava bom. E agora que a gente chegou no lado direito, parece que o lado esquerdo tá bom. Aquela velha miragem. Tem muita gente ali, Bruno? Olha o horizonte, olha quanta cabecinha. Não sei se tá dando pra ver, galera, mas eu acho... Na minha contagem tem umas 50 pessoas ali, sem onda. 50 é o ti mesmo. Tá, a gente tem quantas? Dobra ali, sei lá. 100? Acho que chega no centro. Galera, e eu até publiquei uns 100 cortes aqui. Eu vou deixar o vídeo aqui no card, aqui em cima. Se vocês quiserem saber sobre crowd, né? Sobre mar lotado. Crowd é igual mar lotado. Então, se vocês quiserem saber aí algumas dicas sobre como se comportar no mar quando tá lotado, né? Quando tem um crowd. Esse 100 cortes eu dei altas dicas. E vou deixar aqui no card aqui do ladinho, aqui em cima. Ou então vou deixar embaixo, aqui na descrição do vídeo, tá bom? Acho que são informações legais pra gente tá sempre aí surfando, pegando onda. Aí com alegria, todo mundo se respeitando. E aí tem dicas legais aí também pra você é iniciante ou até já ter um nível mais avançado. Tem coisas legais que funcionam aí no mundo inteiro. Quem não sabe, eu sou competidora do circuito mundial há muitos anos. Fui 4 vezes campeã do mundo. Fui pra muitos países, né? Japão, Austrália, Havaí, Indonésia, Europa, que alto rolê. Então, isso funciona no mundo inteiro. Então, são coisas legais pra gente saber sempre. Então aí, minha dica aí pra ver esse vídeo. Porque esse vídeo tá legal. Muitas dicas. Ó, partiu que eu acho que a maré vai encher e vai ficar... Vai dar umas, vai dar umas. Vai, vai, vai. Tu acha que vai dar umas? Vai. Eu acho que a gente tem que ir agora, que a maré encher vai estar ali na pedra. E eu não quero saltar na pedra. É, a abertura já pode ser aqui. Eu saio de boa, Bruno? Tranquilo, de boa. E aí, galera, a onda parece que já tá bem pertinho da pedra. Eu já tô, tipo, na pedra. Se eu pego uma ou duas, ver se dá pra ficar aqui. E qualquer coisa, eu vou pra outra onda. Claro, porque acho que a maré já encheu muito. E já tá mesmo na vontade. Vamos experimentar. E aí, galera, a onda já batia ali na pedra, galera. Tá chegando o pezinho. Tá muito, muito, muito na bancada. Tá muito pequeno. Tá melhor que a gente ir lá pra outro lado. E aí, galera, a gente ir lá pra outro lado. E aí, galera, a gente ir lá pra outro lado. E aí, gente, ir lá pra outro lado. Aquele normal. Ai, meu Deus, espero que eu não indique. Tá raso pra caramba, galera. Vai sair a brelarina. E aí, como é que tá o calhau? Tá gostoso, tá saboroso. Ó, cuidado não. E aí galera, eu vou ali para o Tempico porque acho que ali já foi só pedra, já bati no pé da pedra, deu um topzinho no joelhinho, agora eu vou tentar aquela esquerda ali do teu lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, saí da água com uma tatuagem, acabou cortei ali um pouquinho o pé, mas foi de boa, foi só 15 pontos, é, e tá bem, brincadeira Mas ó galera, uma coisa legal aqui pra falar pra vocês sobre fundo de pedra, muita gente tem medo de pegar onda em fundo de pedra E na verdade quando você bate você vê que não é nada de especial, então eu já bati algumas quantas vezes e acho que o medo ele faz o negócio ficar ainda maior, mas na verdade é de boa Até aqui o meu pezinho tá tranquilo, saiu sangue pra caramba, mas tá de boa, aqui já tá, já tá sarado, aqui já tô andando de boa E ó, queria mostrar uma coisa legal pra vocês, vocês sabem aqui que eu tô na missão do Tatuí né, e ele tá aqui ainda nesse processo Ainda tá tipo só o isolamento que vocês viram aqui no canal, o chão também é tipo a primeira parte do chão né, depois eu vi um chão ali diferenciado E tem o Thiago da Saltwood que vai ser aí o parceirão aí que vai me ajudar a construir a carrinha, na verdade ele vai fazer o resto da carrinha Saltwood ó E o Thiago ele vai, ele tem esse trabalho né, no caso que ele faz carrinhas e pra quem não sabe, carrinha é igual o van É que eu tô em Portugal então já tô acostumada a falar aí que nem a galera daqui fala, então carrinha é igual o van E o nome da minha carrinha, da minha van é o Tatuí e essa aqui é uma das carrinhas que o Thiago tá fazendo É, vai ficar basicamente igual a o Tatuí, vai ficar, vai ter essa madeirinha aqui, vai ter ali ó, a cadeira virada pro outro lado, vou mostrar pra vocês, peraí Ó, cadeirinha aqui ó, o volante ali, essa cadeira vira né, então aqui fica um espaço virado ali pra ficar curtindo aqui na praia Ó aqui que vista, e o Tatuí vai ficar aí nessa, com esse mesmo cenário, então o Tatuí vai levar aí a gente pra pegar altos picos, pra fazer altas aventuras na Europa E ele vai tá bonitão, assim todo de madeirinha, aí aqui ó, vai ter um móvel alto, aqui vai ter uma bancada, tipo aqui a geladeira Vai ter uma mesa aqui com cuba tipo de água e tal, aqui vai ser um sofá cama, vai tá tipo sofá e depois ele vira cama E aqui vai ter uma mesa que tira e bota, e fica uma pessoa aqui, sentada, e depois ali no sofá cama fica outra pessoa Tô super empolgada com o Tatuí, que vai vir aí turbinado nos próximos vídeos, o processo vai começar aí com essa altude E o Thiago vai começar a botar a mão na massa aqui no Tatuízinho Ó, e eu queria só aí lembrar pra vocês que não são inscritos, se inscreverem aqui no canal, falar que tamo junto Quando a galera se inscreve eu fico empolgada pra fazer mais vídeos E também aí o YouTube fala quando eu coloco vídeos novos né, então é importante aí você se inscrever, botãozinho tá aqui vermelhinho Só clicar aí e ser inscrito no canal Bom, vou deixar aí vocês com esse pôr do sol, aqui direto da carrinha aqui da Saltude Que vai ser basicamente o Tatuí, o futuro Tatuí vai tá assim E obrigado por ter assistido o vídeo até aqui galera, tamo junto E até a próxima, viu? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti